O Ministério da Educação enviou um e-mail para as escolas do país, pedindo a leitura de uma carta do Ministro da Educação, Ricardo Velhos Rodrigues. Olha, é tanto que depois de lido o texto, os responsáveis pelas escolas é da educação mínimo nacional que filmasse as crianças durante o ar. Depois, finalizar-se com o slogan de campanha do presidente, já em termos intensivos de economia e pré-campanha, mas continuam ignorantes quando se falam em educação. Como professor, terei o maior prazer em me ensinar algumas coisas. Numa única trabalhada, a gestão Bolsonaro violou os princípios constitucionais da impessoalidade ao fazer propaganda do governo, tentou ferir o estatuto da criança e do adolescente e ainda ignorou a laicidade do Estado. E não se trata de ser contribuído nacional, como alguns querem afirmar. Hoje, já cantado semanalmente nas escolas, o que queremos saber é a prioridade de fato, dado a educação deste país. Qual é mesmo o plano efetivo deste governo para a educação? Se é que existe algum. Jair nunca disse quantas universidades queria construir. Colocou o Ministro para fechá-las ou vendê-las. Lula construiu 173 campos universitários e ter dois universidades federais. E faria muito mais como presidente se o atual Ministro da Justiça, juiz Sérgio Routo, não o tivesse condenado em troca do cargo que hoje ocorre. Quando era o ministro da educação, Fernanda Dac criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas. Entre 2007 e 2013, o Plano de Desenvolvimento da Educação destinou recursos para mais de 37 mil escolas. O Caminho da Escola disponibilizou 40 mil novos veículos escolares. Já o Mais Escola ampliou a jornada de 57 mil escolas públicas para no mínimo 7 ou mais horas diárias. Um investimento de 4,5 bilhões. Também foi criado o PRO1, o maior programa de concessão de bolsas para os fins superiores do mundo. Além do FIEG, com 2,14 milhões de beneficiários. Nacionalismo de verdade se prova quando busca-se a igualdade social dos brasileiros, a erradicação da fome e do analfabetismo. Aprende, chefe! Legenda por Sônia Ruberti